A corrupção não é uma questão meramente moral. O sujeito que é bom, que é mal, não é assim que o mundo se divide, né? A corrupção, ela está relacionada a uma estrutura de poder. A milícia era vista como um mal menor ou algo até que poderia ajudar na solução da segurança pública do Rio. Aí a gente entra, com aquele mandato daquele tamanho, com aquelas limitações, dizendo, vamos investigar o que certamente será, em pouco tempo, o maior crime organizado da história do Rio de Janeiro. Quando eu entendi as relações entre crime, política e poder, o Pesão e o Dornelles se elegem em 2014. Eles pegam várias empresas, eles dão aditivos de contrato, eles aumentam o valor do contrato e essas empresas viram doadoras de campanha para eles. Mas o enfrentamento à corrupção do Pesão é uma corrupção estrutural. Tem a ver com a relação do governo com as empresas, com os contratos, com o dinheiro público que vai, com a doação de campanha, há uma relação de estrutura de poder corrupta. E a gente tem que botar a nossa luta política através disso.